Olá, meu nome é Lúcio e eu faço parte da equipe comercial da Prado Powerships. Atuo na venda de equipamentos e de serviços, além de também realizar serviços a campo com a nossa unidade móvel. Nessa série de 5 vídeos que você começa a acompanhar hoje, eu vou repassar informações importantes para você e para o seu negócio. Primeiro, para que você possa tomar uma decisão inteligente sobre os investimentos nessa área. Concorda comigo que um valor pequeno mal investido acaba se tornando caro lá na frente? Segundo, para que você entenda como atuar nesse segmento, e eu não digo somente tecnicamente falando, mas também comercialmente. É claro que é importante saber como efetuar o serviço, mas também é valioso entender como repassar isso ao seu cliente, gerando valor e confiabilidade, através de uma fonte confiável de informação. E eu preciso reforçar aqui, que esse nicho de mercado é um dos mais rentáveis hoje na área de manutenção de veículos. Terceiro, para que você conheça as ferramentas Alientech que você vai precisar para trabalhar com o Remarco. Seja da linha leve, agrícola, truck, náutica e também das motocicletas. Quarto, para que você entenda o quanto e de que forma essas ferramentas vão proporcionar lucratividade e baixo investimento em relação à taxa de retorno. Vamos lá, começamos pelo título desse vídeo. Como rentabilizar sua empresa com o serviço de chip de potência? Bom, independente da sua área de atuação, seja motocicleta, náutica, leve, caminhonetes, caminhões ou maquinária agrícola, o serviço de chip de potência gera um retorno interessantíssimo. E é mais fácil conseguirmos visualizar isso se imaginarmos, por exemplo, que você tem um Auto Center. Quanto você produz em valores reais em duas horas e meia de serviço? E que tipos de serviço você precisa prestar para ter o ganho que acabou de imaginar agora? Com o serviço de reprogramação eletrônica, você pode, por exemplo, oferecer a reprogramação de uma caminhonete diesel, vamos supor aqui uma Ranger 2016 3.2. É um veículo que pode gerar dois mil reais para você em duas horas e meia de trabalho. Tudo via tomada ao BD2 sem precisar de nenhuma outra ferramenta a não ser do que as BD2, que nos próximos vídeos eu vou falar mais especificamente dela. Outro detalhe importante, quanto é preciso investir para ter um scanner profissional para apagar avarias ou erros no sistema de gestão? Talvez até 30 mil reais, dependendo do equipamento e da linha de veículos a ser atendida. E quanto você tem de retorno com esse scanner que tem a função somente de apagar erros? Diferente um pouco desse nicho, oferecer o chip de potência não é corrigir um problema pré-existente, é ofertar uma solução para o cliente. E eu digo aqui uma solução que não é só para um carro esportivo, mas também para uma frota de caminhões, por exemplo, oferecer uma velocidade média melhor de viagem, uma economia de combustível para um produtor rural, também oferecer para um produtor rural, uma cobertura diária maior em menos tempo, economizando também combustível. Esses são alguns dos inúmeros benefícios desse serviço e também alguns dos argumentos mais comuns utilizados por nós ao colocarmos o serviço à disposição de um cliente. Falando em rentabilidade ainda, quantas empresas que prestam esse tipo de serviço você conhece na sua cidade? Seja qual for o ramo de atuação sua hoje, não é preciso já ter uma estrutura consolidada para trabalhar com remato. Estamos falando de tecnologia da informação. Com ela, cabe o mundo todo no porta-malas do seu carro. Parece até brincadeira, né? Mas é real. Esse é um trabalho que você pode levar contigo onde você for. Isso quer dizer que o que eu falei até agora serve não somente para quem tem empresa com portas abertas, serve também para você que quer abrir e iniciar um novo negócio. Outra informação que eu não posso deixar de repassar é fazer uma conta contigo. Tempo versus serviço. Se, por exemplo, você efetuar dois serviços por semana com reprogramação, eu estou falando de dois por semana, não um por dia, que na média custam cada um deles R$ 1.500,00. Sendo dois na semana, obviamente serão oito serviços no mês, que vão gerar para você uma receita bruta de R$ 12.000,00. A minha calculadora está certa, você está me acompanhando, né? Um revendedor Prado Power Chips, você terá um lucro de 150%, ou seja, R$ 7.200,00 é um valor razoável? 150% é uma boa margem para você trabalhar? Se você respondeu que sim, você precisa assistir o nosso próximo vídeo. Outras dúvidas devem ter povoado a sua mente, como, por exemplo, a competitividade. E no próximo vídeo eu vou falar também sobre isso. Então, se você ficou com alguma dúvida ou se deseja deixar alguma sugestão para a gente, escreve aqui embaixo nos comentários. Eu te vejo no próximo vídeo.